Gente, olha só, o que eu vou contar aqui agora aconteceu comigo e já fica de dica pra vocês aí do que fazer. Eu comprei na Shopee dois tênis iguais e simplesmente recebi apenas um. Na embalagem, na própria embalagem, gente, na descrição tava escrito lá uma unidade, tá? E o que acontece? Na hora eu fiquei meio perdido, o que fazer, o que fazer. E pode ver que aqui embaixo tá escrito assim, ó, pedido de reembolso e confirmar entrega. E o que eu fiz? Entrei no reclame aqui, coloquei lá, gente, mas não precisava porque a coisa tá na minha cara, tá? Era só clicar aqui, ó, pedido de reembolso. Depois que eu entrei no reclame aqui, coloquei lá que a moça falou assim, tem como você entrar no aplicativo e clicar pra mim lá? Aí eu fui clicar aqui, pedido de reembolso. Aí apareceu a opção. Nossa! Então, gente, o que acontece? Como eu comprei dois e chegou apenas um, eu queria reembolso de 110 reais, que é a metade do valor aqui, tá? Então, eu cliquei aqui em pedido de reembolso, eu não cliquei em confirmar entrega, tá? Eu cliquei em pedido de reembolso. Tá vendo que tem duas opções aqui embaixo? Aí apareceu aqui, ó, eu tô vendo o print, tá, gente? Porque eu já fiz o procedimento, ó. Recebir, depois que eu cliquei lá em pedido de reembolso. Recebi todos os meus itens, mas tive problemas. Ou embaixo, eu não recebi um ou mais itens do pedido. Aí eu cliquei aqui no segundo. Aí, gente, abriu pra mim, solicitar devolução reembolso. Aí eu coloquei aqui, solução, apenas reembolso. Razão, recebi um pacote com item faltando. Aí eu coloquei valor do reembolso, eu cliquei em alterar, porque tava o valor total. E eu coloquei metade do... No caso, por exemplo, ah, faltou uma camisa. Aí você coloca o valor da camisa aí que tava faltando. Aí eu coloquei o valor aqui do tênis, tá, gente? Aqui em cima tá aparecendo 219,87 em cada um. Mas não é isso, gente. Na verdade, era porque cada tênis desse aqui foi 100 e alguma coisa, 110, né? É isso aqui que eu coloquei, né, gente? É que tava na promoção e tudo. Esse tênis é baratinho, que é o mais basiquinho. Mas eu gosto de tênis assim. Aí tá aqui, reembolsar para Pix, que é o jeito que eu fiz o pagamento. Talvez se você fez por cartão, vai aparecer aí o cartão. E aqui embaixo, descrição. Aí o que eu fiz? Eu escrevi. Comprei dois produtos e recebi apenas um produto. Gostaria de receber o reembolso do produto, que eu não recebi. Ou receber o produto, né, gente? Uma das duas coisas. Aí eu fiz o quê? Adicionar foto. Eu cliquei aqui. Enviei uma foto do tênis que eu recebi. Depois tirei uma outra foto da descrição falando ali uma unidade e o valor que tava de 110. E aqui, adicionar vídeo, eu gravei falando assim. Ah, recebi apenas um produto e eu comprei dois. Enviei o videozinho também. E cliquei em enviar. Gente, só que o que aconteceu? Eu poderia até falar que o vídeo finalizou aqui, mas não finalizou. Porque eu vou ser bem realista com vocês. Cliquei em enviar, apareceu assim, pra mim, assim, análise. Apareceu assim, requisição sendo revisada, né? Aí eu tinha que aguardar o período de 48 horas. Só que foi muito rápido, gente. E ok. Aí aconteceu o quê? Simplesmente apareceu a mensagem que eu teria que devolver o produto que eu recebi pra receber o reembolso total. Eu falei, eu não quero reembolso total, porque eu já recebi o tênis, gente. Tipo, demorou um tempo pra chegar. Eu não quero devolver o tênis pra receber ali o outro que tá faltando. Eu quero receber apenas o reembolso do que não chegou. Aí eu entrei, cliquei, tá vendo aqui em cima tem uma interrogação? Aí no interrogação, gente, olha só, central de ajuda. Aqui embaixo, chat Shopping, segunda a sexta, das oito às vinte horas. E eu cliquei aqui. E nisso, abri o chat com uma atendente. Aí eu falei com a atendente, nossa, mas eu queria um produto, eu fiz a solicitação apenas do reembolso do valor ali, que era metade. E apareceu a mensagem pra eu enviar o produto de volta e, tipo, olha a dor de cabeça. Eu enviar o produto de volta é gastar passagem, né? E depois pra comprar de novo? Não, eu não quero enviar o produto de volta. Aí a atendente fez pra mim o quê? Ela falou assim, cancela a sua solicitação que você já fez, que eu vou fazer por aqui. Aí eu cancelar a solicitação. Ela colocou lá, né? Parece, deve ter digitado um sistema lá, que eu queria ficar com o produto. E que não tinha nada o que devolver. Porque, tipo, eu vou enviar pro correio o quê? Tava aparecendo assim, emita a sua etiqueta para fazer devolução. Eu vou entregar o quê? O que eu ia enviar, gente? Não tinha o que enviar, não. Eu queria ficar com o tênis. Não, não tem sentido. Aí o que ela fez? Ela alterou lá. E, gente, não demorou nem duas horas. Já caiu pra mim o reembolso. Né? Do... Calo 110 reais. E eu fiquei com o tênis e concluído. Tá? A devolução e reembolso concluída. E foi assim. Então eu recebi o reembolso, tá, gente? Mas eu já percebi que na shopping tem pessoas que recebem o quê? Ai, faltou um produto. Aí o que faz? O vendedor envia pra pessoa que às vezes falta, por exemplo, comprei uma panela, faltou uma tampa. Como que vai reembolsar pra você um valor? Aí o que o vendedor faz? Ele envia pra você depois o produto complementar, né? No caso, a tampa. Como o meu eram dois tênis, tipo assim. Ai, o outro tênis eu não preciso de receber? Que não complementa o outro? Então... Eu poderia fazer dessa forma. Mas se o seu caso é tipo assim. Ai, eu comprei um conjunto que vem uma blusa e um short. E você quer o conjunto? Não adianta você. Tipo assim. Ai, eu vou então pagar apenas a camisa, né? O short não quero. Ou a panela. Pode ser a panela sem a tampa, a tampa. Não precisa. Eu quero me dar 10 reais pela tampa. Não. Aí não. É outra história, né? Aí às vezes acontece do vendedor enviar pra pessoa. Porque isso eu já vi em comentários aí na própria Shopee, tá, gente? Mas é isso. Essa é a minha experiência, né? Pra você. Pode ser que vai ajudar. Acredito eu que vai ajudar muito. Que é só clicar lá em reembolso e tempo. E aguarde o prazo aí que eles dão, tá, gente? É tranquilinho e... Às vezes a gente assusta na hora porque é a primeira vez da gente, igual foi o meu caso. Mas depois fica tudo de boa. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho